Zontástico, Lupe! Todo mundo vai adorar a nossa barraca de Mostra e Explique. Ah, não! É Mostra e Explique. Vamos mostrar o Fantástico Metálico. Mas como vamos explicar? Ora, é só explicar que o Fantástico Metálico é super legal. Olá, crianças. Estão fazendo um trabalho incrível. Obrigado, Sra. Motoka. Valeu, Sra. Motoka. Se liga nessa estátua. Sensacional. Valeu. Hora da selfie! E o Mostra e Explique de vocês? Estamos trabalhando nele há dias. Mas é segredo. Ah, então tá. Não vai insistir nem um pouquinho? Mas não é um segredo? É, mas é o tipo de segredo que não é nem um pouco secreto. Venham ver. Preparem-se pra algo incrível. Espera aí. Preparando. Preparando. Pronto. Tô preparado. É incrível. O que é isso? Isso é um aparelho de som. Quando nossas rodas viram, ele toca a música. Olha. Chamamos ele de aparelho de som super incrível. Ele é o melhor aparelho de som que eu já vi no mundo inteiro. Uau. É legal mesmo. Valeu. Vamos pedir permissão pra usar na aula de ginástica. Venha. A senhora motoca já pode falar com a gente. Será que podem ficar aqui e garantir que ninguém mexa no nosso aparelho de som super incrível? Mas é claro. Obrigada, Rick. Vamos, DJ. Não se preocupem. Ninguém vai tocar no aparelho de som super... Lupe! E aí, Rick? Eu tô bonito? Eu prometi pra Scutio e pro DJ que ninguém ia tocar nesse aparelho. Mas ninguém vai tocar. Tirando eu, é claro. Relaxa. Tá bom. Cuidado, Lupe. Você não quer que o aparelho da Scutio e do DJ... Quebre! Essa não... Já era. Totalmente quebrado. Foi só um acidente, né? Foi sem querer. Eles vão entender. Não, não vão, não. Com certeza vão ficar muito bravos. Tchau. Não. Temos que contar pra eles. Temos? Tá de boa. Sei tudinho sobre eletrônicos. Já sei. Essa coisa com mola, sem dúvida nenhuma, vai no troço redondo de metal. Ou o troço redondo deve prender na coisa retangular. Mas nem é retangular. É quadrada. E... Ah... Lupe, temos um problema. A Scutio e o DJ já estão voltando. Nós temos que fazer alguma coisa. Se apresse e termine de consertar essa coisa. Deixa com o Lupe. Deixa com o Lupe por muito, muito, muito tempo. Escutio, DJ. DJ, que bom que eu encontrei vocês. Ah, não está um dia lindo hoje. A gente devia dar uma... Ah, volta. Mas pro outro lado, bem longe da sua barraca. E também... Fazer uma revisão. Precisam experimentar o novo fluido de freio. Falaram que ele é demais. Venham! Quem diria que tem tantos tipos de fluido de freio? Ah... Meu fluido de freio. Eu acho que é melhor a gente voltar para as nossas barraca... Não! Quer dizer, daqui a pouco... A gente adorava andar nessa pistinha, lembram? DJ, vamos andar nela mais uma vez? Vem comigo. Pronto. Novo em folha. Ai, tão novo em folha que ele até virou outro aparelho. Ah, vou tentar de novo. E então, vocês querem dar mais uma voltinha, pessoal? É melhor voltarmos para as nossas barracas. Hã? Não! Ah, esperem! Viram só que escapamentos legais? Eles estão fazendo o maior sucesso! Pessoal! E aí, pessoal! O que tá rolando? Ah, e a Senhora Motoka quer ver a nossa grande invenção! Não! Esperem! Oba! Parece que agora está tudo bem! E por que não estaria? Não é? Ei! Vocês trombaram na minha mesa? Ela tá torta! Ah, desculpa! Eu acho que sim! Ah, é melhor a gente voltar para a nossa própria barraca! Ah, tchau! Obrigada por virem ao nosso Mostra e Explique deste ano! Temos trabalhos muito interessantes para mostrar! Mas há um trabalho especial que eu gostaria de destacar! Dois dos meus alunos, a Escucho e o DJ, criaram um aparelho maravilhoso! Então, sem mais delongas, aparelho de som super incrível! Uhul! Você consertou ele, né? É claro! Bem, vejamos como ele funciona! Puxa, não é adorável? Não é bem o que eu estava esperando! Nossa, o que será que aconteceu? Eu não sei! Senhora Matoca! O aparelho de som virou um aparelho de acelerar! O aparelho de som virou um aparelho de acelerar! Meu fluido de freio! De novo! Desculpem! Ai, ai, ai! Temos que dar um jeito de salvar a senhora Matoca! Mato-Amigos, reinformação! O Fantástico Metálico! A nossa barraca! O Fantástico Metálico é a Senhora Motoka! Precisamos ser mais velozes, como o Fantástico! Moto amigos, eu tive uma ideia! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Hora de dar um jeito naquele aparelho danado! Scooch, Luke, me avisem assim que ela voltar! Tá! DJ, você pode trazer aquela tábua pra cá? Posso! Ela já tá voltando! Vroom! Rick, ao resgate! Ufa! Excelente! Ofa! Obrigada, Rick! Foi um pouquinho mais emocionante do que eu esperava que seria! Puxa! O nosso aparelho de som super incrível! Ele quase arruinou o Mostra e Explique! Desculpe, Senhora Motoka! A gente não sabia que ele fazia isso! Scooch, DJ, não foi culpa de vocês! O Lupe e eu bem... Bom, eu... Eu quebrei o aparelho de som super incrível! A gente devia ter te contado! Bom, eu... Ela vai ficar brava! Eu nunca vi a Scooch fazendo essas caretas! Uhul! Incrível! Viram só? Que velocidade! O aparelho de som super incrível chegou! Na verdade, eu achei tudo isso demais! É muito melhor do que só tocar música! A gente te ajuda a consertar, Scooch! Tá, mas só depois de limparem essa bagunça! Tá... Pode deixar! Venham! Vamos limpar tudo rapidinho e ver se o aparelho de som pode ir mais rápido ainda! E tocar música ao mesmo tempo! Ah! Vou tentar consertar ele mais uma vez! Não, Lupe! Mas eu só... Não!